No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo, uma informação importante sobre o confronto do Grêmio contra o Flamengo. Não estou falando na Libertadores da América, estou falando do confronto que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, exatamente. Curizada, antes de mais nada, eu quero dar um super recado para vocês da loja ntgimports.com.br. Exatamente isso, entra lá no link que está na descrição, no comentário fixado. Vão lá e comprem a camisa do seu time do coração, seja o Grêmio ou seja algum time europeu. Ah, quer do Real? Compra do Real, compra de seleção, porque tem uma super promoção. Primeiro tem o cupom no tag, que você ganha 10% de desconto em qualquer compra. Ou então o cupom compre2leve3. Como é que funciona? Você vai colocar três camisas de time, vai escolher três aí no seu carrinho de compras. Entrou lá, na hora do pagamento, vai ter o campo de cupom e tu vai colocar compre2leve3. Tu vai pagar o valor de duas camisas e vai levar a terceira totalmente grátis. Exatamente, vai pagar duas e a terceira tu vai levar de graça. Não perde tempo, compra a tua camisa por lá, já tem as novas do Imortal também. Então, entra no link aí da descrição, no comentário fixado, ou até mesmo colocando a sua câmera do seu celular aqui na tela no QR Code. Curitada, vamos lá então falar sobre essa situação do Flamengo. O Flamengo pode perder, então, aí os seus, não todos, mas alguns dos seus principais jogadores. O Arrascaeta e o Delacruz. Apenas eles, esses dois caras que mandam no meio de campo do Flamengo. E como que isso vai acontecer? É o seguinte, o Flamengo, além de tudo, a gente sabe que é uma potência de time, né? Tem um elenco fantástico, não somente em salário, mas em questão técnica. E esses dois jogadores, a Arrascaeta e o Delacruz, fazem muita diferença nesse time. E no enfrentamento contra o Grêmio, podem não disputar, não enfrentar o Tricolor. Como assim? Tem uma regra na FIFA. Uma regra que é imposta pela FIFA. Que vai fazer com que esses jogadores sejam barrados. Porque os uruguaios, Arrascaeta, Delacruz, Vina e Varela. Eu falei do Arrascaeta e do Delacruz. Mas tem também aí do Vina e o Varela. E o chileno Eric Pulgar. Esses jogadores que vão estar envolvidos na data FIFA, que tem amistosos marcados aí, chega ao fim até o dia 11, as seleções devem chegar aos Estados Unidos pelo menos quatro dias depois. Por que vai chegar nos Estados Unidos? Copa América. Então terá aí um amistoso, quer dizer, terão amistosos, só que o último amistoso chega ao fim no dia 11 da data FIFA. Só que nesse meio tempo, o Flamengo entendia que poderia contar com os jogadores para jogar na partida que terá o Brasileirão. Só que não vai dar tempo. Porque tem uma regra da FIFA que dá um respaldo para a seleção uruguaia. É o Regulamento sobre o Status e Transferências de Jogadores, o RSTP da FIFA, para não ter a liberação dos atletas. Vamos lá. Copa América, tá? A Copa América começa a princípio no dia 20. Isso confirmando dia 20 de junho. Dia 20 de junho. Vamos lá. Vamos para a regra da FIFA. O artigo está no parágrafo 7 dos princípios para o futebol masculino. Para uma competição final no sentido dos parágrafos 2 e 3 acima, os jogadores devem ser liberados e iniciar a viagem para as suas equipes nacionais. O mais tardar na manhã de segunda-feira da semana anterior à semana em que a competição relevante começa e devem ser liberados pela associação na manhã do dia seguinte à última partida do seu time no torneio. Portanto, com o início da Copa América para o dia 20 de junho, numa quinta-feira, a segunda-feira da semana anterior cai no dia 10. Ou seja, ainda dentro da data FIFA. Porque o último dia de amistoso da data FIFA é dia 11. Ou seja, vai estar em data FIFA dos amistosos até a emenda com o início da Copa América. A única alternativa, então, seria uma liberação por parte da seleção uruguaia ao Flamengo. Algo que foi tentado, mas o Flamengo não teve sucesso. Nem com a seleção uruguaia, nem com a seleção chilena. Então, os jogadores devem permanecer nas suas seleções da data FIFA dos amistosos que terão até o início da Copa América. Então, com isso, o Grêmio vai pegar o Flamengo com alguns desfalques. Isso a gente está falando lá para metade do mês. Lá para dia 20. Não, dia 20 é a Copa América. Dia 13, desculpa. Confundi. Dia 13 que o Grêmio enfrenta o Flamengo. Dia 13 de junho. Então, com isso, o Grêmio pegará o Flamengo com o desfalques. Essa é uma informação que eu não vi tanta mídia, tanta repercussão em cima. Mas, querendo ou não, é relevante. Porque a gente vai enfrentar o Flamengo com os seus principais jogadores, basicamente, desfalcados. E vamos esperar, vamos aguardar com que isso seja uma vantagem para o Grêmio. Porque a gente sabe que o Flamengo vem muito bem. Vem muito bem. De diversas vitórias, inclusive, goleadas. E o Grêmio precisa de todas as forças possíveis para ganhar jogos no Brasileirão. Que não está fácil. Não está fácil, a gente não pode largar o Brasileirão assim. E aí, vocês vão me perguntar, tá, mas e o Grêmio? Vai ter a liberação? Como está a situação para os jogadores que vão estar convocados? Por exemplo, o Grêmio perde o Vila Sante. Ele não é um jogador importante. Mas a gente tem reservas bons também. A gente tem jogadores ali que estão dando conta do recado. O Dodi é um deles. Pepe e Dodi ali está tranquilo. Dá para segurar. E o Soteudo? Soteudo foi liberado. Soteudo vai conseguir jogar pelo Grêmio. Vila Sante pelo Paraguai vai ficar por lá. E o Soteudo consegue a liberação para jogar. E, quem sabe, podemos ter ainda a liberação do Vila Sante. Não sabemos, né? Mas, ao que tudo indica, Vila Sante fica e Soteudo vem. E é só isso que o Grêmio terá de desfalque. A princípio, apenas o Vila Sante. Beleza? Não sei se ficou um pouco confuso. Mas, basicamente, é. Flamengo com grandes desfalques. Grêmio com apenas um. E o jogo no dia 13 de junho pelo Brasileirão. Beleza? Gurizada, deixa o like no vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam disso. E também, comentem se vocês querem enfrentar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Ou apenas na final. Quero saber a tua opinião. Tamo junto. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!